Música Bom, pessoal, estamos de volta. A terceira questão na ordem do Enem, prova amarela, questão 138, tá bom? Ela vai tratar uma ideia de razão, né? Razão e proporção. Gente, é muito importante a gente trabalhar com essas ideias de escala, tá? Quando você pegar e trabalhar questões de Enem, vocês vão perceber que as questões mais interessantes que você pode trabalhar para acertar são questões de unidade unibi e tridimensionais que envolvem escala, tá bom? Vamos a uma questão de escala do Enem, questão 138. Vamos lá. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreva a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida da horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave. Essa palavrinha ortogonal, a gente já trabalha com uma ideia de um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, ele tá num plano R2. Em voo, no solo, essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. Muito importante aqui, ó. Mesma unidade de medida, ok? Isso é importante. Isso quer dizer o que pra gente? Que eu só posso trabalhar as relações de escala com a mesma grandeza. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura representa a tabela do instrumento, a tela do instrumento e depois de concluída a viagem de um avião. Sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Unidade pra gente trabalhar. Nós temos aqui, ó, um desenho de uma imagem e a gente vai perceber duas relações aqui. A gente tem uma ideia de uma escala, né? O nível é a dimensão dentro de uma escala menor. E nós temos a ideia da nossa escala pra uma dimensão maior, que é a unidade em quilômetro. Ou seja, pra cada quilômetro, pra cada ponto de unidade, nós temos 5 quilômetros de escala. Tá bom? A escala em que essa tabela representa as medidas são. Vamos à resolução. Lembrando, senhores, que, senhoritas, que é uma questão simples. Eu só preciso entender a ideia da razão. A razão vai ser o quê? A escala, né? Onde nós temos a ideia da razão, o símbolozinho, né? Entre a distância D menor, lembrando que o Dzinho aqui, ó, ele tá ligado à escala do mapa, tá bom? E a distância real, que é aquela grandona de 5 quilômetros que a gente viu agora há pouco, tá bom? Olha como é que fica. Nós temos aqui uma fórmula que a gente vai trabalhar ela dentro de uma grandeza unidimensional. Gente, muito importante, tá? Toda questão de escala, ela trabalha na unidade uni, bi ou tridimensional. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma unidade unidimensional. Onde a primeira distância vai ser 1 centímetro, né? Você vai perceber aqui, ó, que aqueles 5 quilômetros, né, eles já foram trabalhados nesse problema. Ok? A gente já está estipulando dentro de uma escala a ideia desse quilômetro. Vamos dar uma olhadinha aqui naquela escalazinha que a gente tá acostumado a ver. Quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente vai lembrar que essas escalas são trabalhadas em unidade de base 10, né? Se você trabalha essa unidade da minha esquerda pra direita, você multiplica, lembra? Gente, e se eu trabalho essa unidade da minha direita pra esquerda, eu tenho uma divisão, tá bom? Vamos lá, vamos verificar como é que fica isso. Eu tenho aqui, ó, uma unidade onde trabalha a primeira, lembrando que eu quero chegar lá na unidade de metros, né? Pra gente verificar essa primeira relação aqui, ó, multiplicando e a gente chega nela. Quantas vezes eu conto essa unidade? 1, 2, 3, ó. O número de zeros. 1, 2, 3. Transformei a unidade em metros. Porém, o problema é muito claro. Ele quer que você trabalhe as unidades, trabalhe as coordenadas numa mesma unidade, ou seja, dentro de uma mesma escala. Aí vamos pular mais algumas casinhas. Uma, duas. Até chegar na unidade de centímetros. Ou seja, a gente saiu aqui, ó, de metros, né? Primeira somação, você pode fazer direto, né? Chegamos à unidade de centímetros, tá bom? Olha como é que fica a nossa relação matemática agora. Trabalhando na mesma escala. Eu tenho um centímetro, né? Vezes cem. Por que cem, professor? Porque eu tô pulando duas casinhas aqui pra chegar lá naquele nosso centímetro, né? Ao multiplicar os valores, eu vou obter a unidade de... Um que multiplica 500 mil, ok? Olha a escalazinha que fica na resposta lá, gente. Um pra 500 mil. Isso vai dar a letra E como alternativa correta. Ok, pessoal? Ficamos aqui na terceira questão, questão 138 do Enem, Caderno Amarelo. Ficamos aqui na terceira questão.